Representam zonas de maior tensão compressiva. Então os ossos estavam sendo comprimidos nessas regiões. Isso acontecia na região dos ossos nasais e também acima dos olhos. Emily descobriu que as partes superior e inferior do osso nasal do T-Rex eram fundidas. Ela acredita que esta adaptação da estrutura do crânio do T-Rex surgiu para absorver a tremenda pressão da força da mordida do animal. Com seu modelo, Emily também ficou intrigada ao descobrir que do lado oposto dos ossos nasais, vários ossos da mandíbula do T-Rex se movem livremente e não estão fundidos. Parece um paradoxo, já que temos um animal que está gerando uma mordida muito potente, mastigando ossos, mas tem essas cavidades que permanecem abertas no crânio. Talvez esses ossos permanecessem abertos para que os tecidos moles que os ligavam pudessem atuar como amortecedores quando o animal estava mordendo. O modelo de computador de Emily permitiu que ela deduzisse a importância da força de mordida e a evolução da forma singular do crânio do T-Rex. Com as pesquisas de Emily Rayfield e Greg Erickson, os cientistas agora têm uma forma sofisticada de quantificar e analisar a força mortífera do T-Rex, com a qual ele dominou o mundo do período Cretáceo. Nos primeiros 100 anos que sucederam o aparecimento de fósseis, os tiranossauros eram vistos como lagartos. Então ocorreu uma revolução científica. Fósseis recém-descobertos revelaram a imagem física do T-Rex e seu lugar no reino animal da pré-história, conectando sua história a outra grande revolução na biologia dos dinossauros, a origem das aves. Em 2004, Mark Norrell, do Museu Norte-Americano de História Natural, e o paleontólogo chinês Xu Xing, descobriram um pequeno tiranossauro nos famosos sítios de Xisto, da província chinesa de Liaoning. Estes leitos de fósseis são formados por camadas de cinzas vulcânicas finas, como papel. São tão granuladas que preservam mesmo os traços mais delicados de plantas e animais antigos. Uma das criaturas encontradas nestas camadas é um dos membros mais antigos da família dos tiranossauros, o DeLong Paradoxus. Eu vi um espécime pela primeira vez há anos, mas estava muito fragmentado. Eu sabia que era interessante, mas não sabia que seria tão importante até encontrar outro muito mais completo. E a partir dele pudemos determinar que era um tiranossauro. O DeLong tinha apenas um metro e meio de comprimento, mas era inegavelmente um tiranossauro, confirmado por diversos achados. Podemos dizer que o DeLong é um tiranossauro porque ele tem muitos atributos dessa espécie, como os dentes da frente com a forma da letra D em corte transversal, que é uma característica encontrada apenas em tiranossauros. No entanto, ele tinha uma característica que poucos poderiam imaginar. Em uma análise mais detida, as impressões difusas ao redor do crânio do fóssil revelaram uma nítida estrutura ramificada de penas. Diversos fósseis recentemente descobertos em Liaoning confirmaram que os dinossauros terópodes desenvolveram penas antes do surgimento das aves ou da origem do voo. Terópodes pequenos e velozes como o Microraptor foram encontrados fossilizados com penas. Muitos parentes próximos do T-Rex e do DeLong têm penas. E temos provas de que o DeLong tinha penas primitivas. Podemos supor que o ancestral comum do tiranossauro Rex e do DeLong também era um animal emplumado. Então, podemos dizer que o T-Rex, em alguma fase da vida, talvez quando fosse um filhote, também foi um animal com penas. Pesquisas demonstram que os estágios em que as penas modernas crescem refletem sua história evolucionária. No estágio inicial de seu desenvolvimento, as penas são estruturas simples, ocas e tubulares, ou tufos com penugem, como no DeLong. Estas penas provavelmente serviam como isolantes, uma função essencial das penas até hoje. Portanto, não seria estranho que um T-Rex recém-nascido tivesse uma penugem similar à de um pintinho. Ainda nem nos acostumamos com todas estas descobertas e a história do T-Rex toma um novo e inesperado rumo. Outro achado recente na China estabeleceu um novo nó na árvore genealógica da família dos dinossauros. Em 2005, Xu Xing e o paleontólogo James Clark desencavaram um fóssil chamado Guanlong Wu-Kai, uma criatura pequena, de três metros, que se acredita ser outro ancestral direto do T-Rex e o mais antigo tiranossauro já encontrado. São restos de 160 milhões de anos, e o tiranossauro Rex tem cerca de 65 milhões de anos. Então, é muito anterior ao tiranossauro Rex. São quase 100 milhões de anos a mais, e o T-Rex é somente 65 milhões de anos mais velho do que nós. Então, há mais tempo entre o T-Rex e o Guanlong do que entre o T-Rex e os humanos. Eles são animais muito antigos, e há coisas que ainda não descobrimos. Deve haver outros tiranossauros até mais antigos que esses. Mas todos os ancestrais do T-Rex eram pequenos, como o Jilong, de um metro e meio, e o Guanlong, de três metros? O fato de o T-Rex crescer tanto levou os cientistas, a partir da descoberta inicial, a classificá-lo como um carnossauro. Uma família de terópodos cujos membros incluem muitos outros dinossauros gigantes. No entanto, a descoberta de Guanlong lançou uma nova perspectiva sobre a história evolucionária do T-Rex. Esta questão sempre existiu. Os tiranossauros são muito grandes, e existem muitas características que eles compartilham com alguns dos grandes dinossauros carnívoros do Jurássico, como os alossauros. Então, achavam que eles fossem parentes, que os alossauros e os tiranossauros pertenciam a um grupo chamado carnossauros. Mas apenas o tamanho não determina as origens de uma família. Fósseis recém-descobertos como o Guanlong, assim como partes específicas de sua anatomia, levaram os paleontólogos a perceber que o T-Rex, na verdade, pertence a um outro ramo dos terópodes. Os coelorossauros. As famílias dos carnaçauros e coelorossauros evoluíram em períodos diferentes, a partir de pequenas criaturas, até formar duas linhagens independentes de gigantescos predadores carnívoros. Auxiliados por fósseis extraordinários como o Guanlong, os cientistas puderam demonstrar que o T-Rex e outros coelorossauros estão mais próximos entre si do que os carnossauros e as criaturas dos tempos modernos. Na verdade, paleontólogos e ornitólogos recentemente concluíram que as aves evoluíram do mesmo grupo de dinossauros bípedes e carnívoros que inclui o tiranossauro. Isso confirma que o caminho traçado na evolução do T-Rex e das aves dos dias de hoje foi o mesmo. Isso poderia explicar uma parte incomum encontrada no corpo do Guanlong? A primeira coisa que se nota no Guanlong é uma crista no topo da cabeça e é o único tiranossauro com uma crista. Qual seria a finalidade desta crista? Clark tem um palpite. A crista provavelmente era uma estrutura de exibição porque os animais contemporâneos geralmente usam suas cristas com esse objetivo. Seja para sinalizar a outros membros de sua espécie que eles pertencem a ela ou para indicar a outros animais. Olha, não sou um de vocês. Cuidado comigo. Um exemplo poderia ser o Casuar da Austrália. Quem sabe o T-Rex não é um de seus primos distantes? Novas descobertas científicas abalaram a nossa concepção do mais emblemático dos dinossauros, o tiranossauro Rex. A recente onda de descobertas de fósseis combinadas às mais avançadas técnicas forenses construíram um retrato inédito, mais complexo e detalhado deste gigante pré-histórico. Concluímos que os registros fósseis são capazes de revelar mais coisas do que imaginávamos. De uma simples impressão esquelética, o T-Rex se tornou uma criatura tridimensional. De suas origens primordiais até sua tremenda força, hoje compreendemos o T-Rex mais do que nunca. A abordagem é tudo. Se ficar preso à ideia de que não vai descobrir nada e não for atrás disso, nunca vai descobrir. Mesmo em um velho osso de tiranossauro Rex. Se olhar do jeito certo e analisar o que está vendo, talvez tenha uma grande surpresa. Independentemente do que descobrirmos, o T-Rex, que reinou na Terra por mais tempo que qualquer outra criatura, sempre será um rei ou rainha. Versão Brasileira Fox Mundi e diverse. A t-Rex